O Murilo me colocou aqui para apagar o pozo, apagar a estadia e eu estou aqui para trabalhar. Assistei aqui na residência e fiz sorriso. Olha quem veio. A cachorra é mais bem tratada que eu. Ele só brinca quando faz nada. Bota no Youtube que a Bonnie vai ficar orgulhosa de mim. Ela gosta muito das minhas coisas. Vamos jogar, hein? Ele está jogando! Pega a bolinha amarela! Olha essa batalha! Gênero brincando e Angelo... Tá trabalhando! Estou trabalhando Errou ainda Você não estava gostando disso? Está entrando meu olho O próprio está entrando aqui Tem que acertar como eu acertei Lolo ontem sem entrar na rua A rua como está? Você viu o pedaço onde o carro estava? Mais nada Pode aparecer também Assim Vamos fechar por agora O Will está doido para vir fazer isso É porque ele está aleso lá e não quer botar roupa Não, meu pai está brincando No celular Enfim Bom por agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá